Música Aô povo adiu fazendeiro difícil, isso mesmo, o Sabrinola levou a melhor nessa prova e garantiu o chapéu de fazendeira E para a tristeza de Lucas e Ariane, o casal está na roça e quem vai decidir isso é o público As enquetes já estão querendo indicar quem será o eliminado Isso tudo e muito mais hoje aqui no Comentando Já Fazendo Chega povo, chegamos, prova do fazendeiro emocionante com dificuldade E foi uma prova basicamente que teve um pouquinho de sorte, teve habilidade, teve muita técnica Mano, que circuito era aquele, o primeiro circuito? Difícil, né? Mas a gente não pode nem dizer que teve manipulação, nada, porque não houve gente, tá? Mas tem gente que está achando injusto, porque o Lucas foi difícil Não, gente, realmente ali foi a sorte de quem terminou primeiro A Sabrina foi rápida E aquela última parte ali, por mais que o Lucas tenha ido para frente Aquele último negócio ali de encaixe é difícil Qualquer um poderia ter calhado ali Realmente os dois eram mais fáceis, né? Eu vi na explicação da prova, eu também achei Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito O Big Brother do Brasil está chegando! E é isso aí, você vai fazer o seguinte também, vai compartilhar o link deste vídeo E você se não é membro deste canal, vai ser membro agora Deixa o seu super chat aqui nas lives, aqui nos comentários, tudo E agora eu vou pedir para você, meu amigo, minha amiga, que vai lá no Instagram O meu Instagram é Edson Cabral E eu quero agradecer a todos que vão lá, se dedicam a me seguir Cara, eu valorizo muito isso, muito obrigado E para quem não for também não tem problema não Mas pode ir lá no WebTV Angolana, ver o conteúdo gratuito Tem vídeos, tudo, tudo que a gente falar aqui Normalmente tem vídeo lá no WebTV Angolana, tá gente? Continuando falando um pouco dessa formação de roça É uma das roças mais esperadas, que é a roça entre Ariane e o Lucas E quem voltar dessa roça, a gente praticamente já vai ter o vencedor da Fazenda 11, tá? Se a Ariane volta, provavelmente ela será a vencedora da Fazenda 11 E se o Lucas voltar, ele será o vencedor da Fazenda 11 Porque após essa roça, qualquer um dos que for com eles Provavelmente não terá a mínima chance, vai ser aniquilado Gente, tem muita gente, ah, porque estou triste, estou chateado Vamos ver por um lado positivo Beleza, não vão os dois para a final Mas, na final, é bom que na final não tem que dividir e volta É bom que na final, enfim, né? Só não ganha um carro, mas paciência Sabrina ganhou aí 20 mil reais Eu confesso que tem muita gente que queria ver a Sabrina nessa roça Mas foi merecida, ela deu sangue, deu raça O que a gente não pode dizer é que a Sabrina não é boa de prova Porque a menina lá se dedica, viu gente? E agora a gente vai ver, porque na próxima roça Independente de quem voltar dessa roça aqui Provavelmente já vai estar na próxima roça Como é que estão as enquetes? As enquetes estão assim, ó, lado a lado Quase empatado Às vezes vai um pouquinho para a Ariana Às vezes vai um pouquinho para o Lucas E a gente vai estar acompanhando isso tudo e muito mais aqui no comentário da Fazenda Amanhã tem, vamos fazer várias enquetes Vamos estar vendo isso tudo Então será uma, uma, é uma das, é a principal roça da temporada Vamos dizer assim, tá? Para quem curtiu essa volta da Sabrina Parabéns para vocês Para quem esperava a Ariana e o Lucas na roça Parabéns para vocês também E está chegando ao fim, gente Isso vai dar saudade, essas brigas, tudo isso vai dar muita saudade Mas o BBB está aí, está chegando Beijo! Tchau! Tchau!